Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu recebi durante o mês de outubro. Outubro foi um mês onde eu comprei muitos mangás, recebi vários mangás também. E esse vai ser um book haul recheado porque eu participei de Um Amigo Secreto e ganhei várias coisinhas. Então vamos lá. Eu comecei o mês recebendo a Malinha do Turista Literário do mês de setembro. E o livro que veio foi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil da Beck Chambers. Esse é um livro maravilhoso, ele é lindo. Aqui ele tem aplicação em soft touch e é uma aplicação fosca. E aqui, eu não sei se vai dar pra enxergar, mas ele é todo cheio de glitter. É a coisa mais linda. Aqui atrás segue o mesmo padrão. Aqui é soft touch e aqui é glitter. Olha essa folha de guarda. É que ele é um papel muito diferente. Ó, todo trabalhado nas estrelinhas. Olha isso. E é assim. A diagramação é simples. Aqui atrás na outra folha de guarda também é do mesmo jeito. E é um livro simplesmente maravilhoso. Eu tô louca pra fazer a leitura. Quem quiser conferir direitinho o que veio na malinha do Turista Literário, é só clicar no unboxing que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Aí depois eu recebi o décimo terceiro volume de Full Metal Alchemist da Hiromura Kawa. E olha essa capa. Os mangás de Full Metal, eu não sei se é a partir do volume 12 ou se é a partir desse aqui. Agora eles têm esse contorno nas letras. Disseram que é por causa das cores especiais, ele fica um pouquinho estranho. Então agora eles colocaram esse contorno. Muita gente não gostou, mas eu até que achei legal. Porque na hora de tirar foto fica bem complicado. Realmente era difícil de focar. Como sempre os traços estão lindos. E eu estou louca pra dar continuidade a essa série de mangás. Eu recebi também o guia completo de Full Metal Alchemist. Esse daqui não foi uma assinatura. Foi uma pré-venda. Onde você comprava direto com a editora. E esse mangá vai contar tudo sobre Full Metal Alchemist. Até o volume 7. São três volumes. Esse daqui é o volume 1. E os volumes serão lançados semestralmente. Ele tá muito bonito, gente. Olha isso. Ó, tem páginas coloridas. Tem muitos detalhes sobre personagens. Eu ainda não fiz a leitura. Porque ele engloba até o volume 7. Eu só li até o volume 3. Mas tá super bonito. Aí depois eu fiz a compra de três mangás. Na Amora Bookstore. A editora mudou a distribuição nas bancas. E quatro mangás que eu acompanho não chegaram nas bancas daqui. Três eu consegui comprar na Amora Bookstore. E um eu ainda estou correndo atrás. O primeiro mangá que eu comprei foi Lovely Complex volume 10 da Aya Nakahara. Que tem essa capa super bonitinha. Que tem essa capa super bonitinha. Os braços. Eu ainda não li. Comprei também Your Lie in April volume 3. Tá com essa capa super fofa, ó. Eu tô achando muito legal que as capas dessa série estão todas assim. A primeira foi azul. A segunda é rosa. A terceira é verde. E são todas com tons mais pastéis. Não são aqueles tons muito cheguei. Eu tô achando tão bonitinho. Tá ficando muito fofa a coleção. E comprei também o quarto volume de One Week Friends da Matcha Hazuki. Esse daqui é o único volume da série que eu ainda não li. Estou muito curiosa pra continuar acompanhando. Tem essa capa super linda. Ó. E só faltam três volumes pra acabar, gente. Acaba no volume 7. Como vocês devem ter percebido, foi um mês que saiu esses três volumes, né? E os três são verdes. Olha que legal. Eu achei isso muito legal. Junto com os mangás, eu recebi dois marcadores. O primeiro é do Cão que Guarda as Estrelas. Ó, que fofo. E eu recebi o marcador da própria loja. Olha que bonitinho. Olha isso. Aí eu recebi um recadinho. E plastiquinhos pra colocar os três mangás. Ai, eu achei super legal. Adorei comprar na loja. Chegou super rápido, super bem embalado, super bonitinho. Dá pra ver o cuidado que a loja tem com os seus mangás. Com certeza eu farei mais compras nessa loja, porque eles têm mangás que já não existem mais. E já estou de olho em alguns. Aí eu recebi o meu presente de amigo secreto. Eu e algumas pessoas da comunidade do turista literário nos reunimos e fizemos esse amigo secreto. E além dos livros que eu recebi, eu também recebi alguns mimos super fofos. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi. Eu ganhei esse caderninho super bonitinho, olha. Ele tem estampas florais e ele é um rosa meio roxo. Achei super lindo. Ele é simplesinho por dentro. Mas é capa dura. Ele é super grossinho. Tem muitas folhas. Tem 200 folhas. Veio também sem clipes. Eu adoro clipes. E todos coloridinhos. Olha que fofo. Ganhei também post-its. Eu adorei as cores que vieram. Olha que bonitinho. Com certeza eu vou usar. Porque os post-its que eu tenho aqui em casa já estão acabando. Ganhei também esse vidrinho aqui com balinhas. As balinhas são muito gostosas, gente. E como vocês podem perceber, eu já comi praticamente tudo. Só tem 4 ou 5. Ganhei também esse lápis super bonitinho, olha. Olha. Aí veio a cartinha. Ganhei esse copão aqui. Olha que lindo. Achei muito fofo. E ainda não usei porque eu tô com dó, mas eu quero usar. E ganhei também essa eco bag. Ó. Bem grande. E eu quero acrescentar também que tudo veio muito bem embrulhadinho em papel de seda. Eu guardei porque são fofos. E agora vamos aos livros que eu recebi. Eu ganhei para todos os garotos que já amei da Jane Han. Que já comentei com vocês que tá na minha TBR para o mês de novembro. Eu comentei com vocês que eu ganhei esse livro. Eu só não comentei que foi no Amigo Secreto. Porque o Amigo Secreto ainda não tinha sido realmente revelado. Eu ganhei esse livro. Eu estou muito curiosa para fazer a leitura. Eu tenho certeza que eu vou amar. E ele é super bonitinho. Olha isso. E eu ganhei também o Príncipe Corvo da Elizabeth Hoyt. Que é o primeiro volume da Trilogia dos Príncipes. Esse era um livro que eu tava maluca para fazer a leitura. Maluca para comprar. E eu estou muito feliz porque ele veio no Amigo Secreto. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu também coloquei na TBR para o mês de novembro. E olha que coisa linda, gente. Essa capa é maravilhosa. Sério. Olha isso. Agora acabou o presente do Amigo Secreto. Como vocês viram, veio tudo muito lindo, gente. E finalizando esse book haul, eu comprei mais dois mangás. Que foram Your Name Vol. 2. Que tem uma capa linda. Eu estou achando as capas de Your Name super bonitas. Olha isso. Tem páginas coloridas. E o outro mangá que eu comprei foi Your Line April Vol. 4. Que tem essa capa bem legalzinha também. Apesar de ser a minha menos preferida. E tem tonzinhos de roxo. Olha que fofo. No momento, eu estou fazendo a leitura do primeiro volume de Your Line April. E estou adorando. Então, gente. Foi tudo isso que eu recebi durante o mês de outubro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram alguns desses livros que eu citei. Alguns desses mangás que eu citei. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Qual eu devo ler primeiro. Quem curtiu, dê um gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos. E até mais.